Fala pessoal, Joseira Jotec, tudo bem com vocês? E aí, mais um videozinho de rondinha Hoje a gente vai ver aqui um rondinha 2000 automático Esse é o Ronda do Robson lá de Embu, Embu das Artes Embu das Artes, daqui é fácil lá, pegou o rodoanel Ali na Regis, ali já é Embu Então é o seguinte, o Robson, ele entrou em contato um tempo atrás aí Que ele ia comprar uma rondinha 2000 Ah tá pessoal, hoje aqui foi um tempo de limpeza Não lavei não, mas tive que esfregar tudo aí Subidão aqui é terrível, o pessoal sobe aí e faz a barulheira toda O Guilherme tá vindo buscar o civicão dele E esse aqui é o 2000 do Robson Então ele ligou pra mim e falou que ia comprar o carro Pra fazer uma carro revisão Aí eu até falei pra ele, é o seguinte, você não pegou o carro ainda É melhor você pegar o carro e ver o que precisa fazer Mas aí eu vi que eu errei pessoal, não tem nada a ver O cara quer comprar o carro, ele quer fazer uma revisão, uma revisão de compra Não interessa o que tem pra fazer, isso que eu vou ver agora Vou fazer o check-up, né? Ver o que precisa fazer Aí ele comprou o carro E ligou pra mim, ó, já peguei o carro e tal Então aqui eu fiz e tinha uma desistência Então eu encaixei ele aí Acho que era um rapaz lá da Zona Norte que desistiu Então eu fiz o encaixe dele aí Então tá aí a máquina de fazer aquela revisão geral De motor, suspensão, freio Ele quer que troque o óleo do câmbio, né? Fazer aquela troca parcial Agora o que eu vi nesse carro Ele estacionou aqui, né? E deu aqui vazamento que tudo indica que é bomba d'água Ele falou de óleo, então eu vou analisar que não pingou aqui, né? E fiz o teste aí de rodagem Deu alguns barulhos aí de suspensão Depende da situação, vai uns barulhos forte Mas motor, bom pra andar O carrinho tá um carro que ele comprou pra esposa dele, automático Então é uma excelente opção, né pessoal? Um carro aí de confiável, né? Tá registrando lá apenas Tá indo pra 111 mil quilômetros Pelo ano, quilometragem baixa, né? Então vamos ver aí como que tá a situação dele aí Ok pessoal? Vamos gerar um carro aí conservado Então eu vou colocar pra dentro aí E já volto aí com mais detalhes Pessoal, aqui é o seguinte Fazendo aqui uma pré-avaliação Então de cara aqui a gente vê um motor Um pouquinho abandonado Um cofre aí um pouco abandonado, né? Mas o que dá às vezes a má impressão também É que talvez esse aqui seja carro do litoral, né? Que é onde enferruja As partes que não tem tratamento Se não enferrujar, né? Isso aqui dá a impressão que é Quando é do litoral acontece isso Ok? Então a gente vê aqui vazamento Na tampa de válvulas, né? Deve ter aqui nos retentores Uma capinha aqui, ó Que tá aparecendo Essa capa aqui, né? Tá aparecendo essa do 1.7 Tá até solta As correias já foram trocadas De acessórios, né? A dentada vamos ver Talvez já foi trocada Mas é aquela inspeção geral aqui De retentores Bomba d'água E eu vi aqui vazamento também no Acho que no reservatório Tá até baixo O nível tá abaixo do mínimo, né? Tá aqui O mínimo é aqui Então eu vou dar uma atenção aí E parece que tem vazamento aqui também na saída Talvez tem que trocar aqui o anel de vedação E por baixo, olhando lá Eu vou examinar depois a bomba d'água Que parece que tá vazando, né? E vazamento no cárter Eita, nó Começou, pega a cama pra gravar A barulheira começa Tem jeito não, pessoal É... Talvez junta do cárter Que ele falou de um vazamento aqui no meio do motor Tudo tá indicando aí uma Vazamento pela junta Colocar uma junta original aí Óleo beleza Tá no nível certinho Não tem lá... Quando foi trocado Mas não tá tão ruim Agora arrefecimento Coitadinho Foi... Água pura Tá baixo Né... Aquele sisteminha mal cuidado, né? Mangueira aqui Não sei não Tá meio inchadinha Aí a gente vai ver com mais calma aí E fazer também aquele teste, pessoal Isso aqui Já quando eu estiver regulando o válvulo Vou injetar aí ar Pra ver como que tá A vedação da nossa junta do cabeçote É... Aqui, pessoal Tá com férias A bandeja aqui, ó Arrumou os sócios E dá pra... Dá pra ver a folga Dos dois lados Então vamos iniciar aí Vamos desligar a bateria E já ir desmontando tudo isso aí Pessoal Infelizmente temos um rondinho aí Que passou por maus cuidados aí Por proprietários E reparadores, né? Então dá pra ver aí Que a troca de óleo nunca Não foi assim Uma preocupação A esses proprietários, né? Mas até que Não tem borro criado, não Só um óleo meio escuro Um verniz Dá até impressão que ele passou por... Como é que se diz aí? Uma descarbonização Dá a impressão Tenho certeza, né? Então tá aí a junta O jeito que deve ser, né? Coladinha Né? Brincadeira, pessoal Quem tá assistindo Meu vídeo pela primeira vez aí Não vai... Nem a ronda Não se usa cola em junta da tampa Nem junta do kart Junta nenhuma A cola é só Aqui nos cantinhos Olha, trabalheira Limpar tudo isso aí, né? Desnecessário Velas Tem aqui Dois tipos de vela errada Tem da NGK Uma de dois eletrodos aqui E... 6EK Tem da Bosch também Com quatro eletrodos Né? Tem todo tipo de vela errada aí É... O que mais? Uma correia dentada Já foi trocada Bem frouxa Por sinal Bomba d'água Eu vou ver depois, pessoal Eu vou ver amanhã, né? O vazamento aí Que eu tava achando De ser bomba É caixa e direção Porque ela tem coloração É, deu só um pinguinho lá agora Que é essa cor mesmo Que eu tinha visto Que fica mais pra trás a caixa, né? E a bomba se estivesse vazando Ia ser água pura Que tá sem aditivo, né? Então aí no... A bomba a gente vai Vai verificar, né? Mas... Mais grave ainda Que a caixa custa mais, né? É... Então é isso aí, pessoal Vou... É um carro que... Que não foi tão bem cuidado não Mas... Veio a tempo Caiu na hora certa Aí na mão do proprietário certo Vamos... Né? Vamos dar aquela geralzinha Que tem ronda aí pra muito tempo Ok, pessoal? É, pessoal Sempre rola aquela dúvida Quanto a quilometragem, né? Se é original ou não Então a gente começa a fazer A investigação aí, né? É... Mas é que... O que todo mundo tá cansado de saber, né? Pessoal Que o motor Quando ele é bem cuidado A parte de lubrificação E refrigeração E... Ele conserva Né? Não... Ele não dá vazamentos Não dá borra Fica o motor sempre novo Esse é o caso aí do motor Do... O rondinha lá do... Do Rogério, né? De 180 mil E você não via Um vazamentinho, né? Sequinho Não é porque tinha sido Se ele tirava os vazamentos É porque não deu mesmo Então esse aqui, ó Já é bom Já ver o anel de vedação Da bomba de óleo Né? Junta do cárter Né? Vai dar aquela... Vai ficar um bom tempo aí Sem... Sem precisar mexer, né? E... A bomba d'água Já foi trocada É uma bomba da Tacal Né? Tá cheio de cola Eu vi ali Né? Então Não vai precisar mexer Então, pessoal Daqui 20 anos Eu acredito que não No Brasil Vai demorar um pouco mais Quando for realidade O motor elétrico Aí muito mecânico Aí vai ter que mudar De profissão, pessoal Porque o que dá Problema Mecânico é isso As pessoas não cuidam Nem todo mundo Cuida da lubrificação E da refrigeração, né? E o motor explosão Ainda tem essa questão Do sincronismo, né? Quebra correia O que é corrente Já é mais difícil, né? E vazamentos, né? Porque aí tem retentores Tudo aqui Esses problemas todos aí, né? Mangueiras Então isso aí Com o motor elétrico Eu acredito que vai Acredito não, né? Vai reduzir de vez Mas enquanto não é Nossa realidade A gente vai continuar Vendo isso aí Pessoas que realmente Não 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 tá Não tá nem aí, né? O cara compra o carro Ele quer utilizar E pronto Quando tá ruim Ele vende Mas alguém vai comprar Vai ter que arrumar, né? Então aqui é o seguinte O indício que talvez O KM seja original Até comentei com o Robson Que nem eu tirei Esse rolamentinha Que é o Tensor do ar-condicionado É original Aí tá bom ainda Agora por que? Esse aqui é o NTN Quando é o NTN Ele dura mais Se fosse NSK Talvez não estaria Esse aqui nem vou trocar Eu acho que o SKF Que eu coloco aí Fica mais Ruidoso que esse aqui Agora já o tensor também Original Pelo menos o carro Não trocou o tensor, né? Que devia tá bom na época, né? Que a correia já é bem desgastada Trocou também A correia boa Com certeza Esse aqui deve ter trocado Faz tempo A correia original Devia tá nova ainda Mas o cara mandou trocar E trocou, né? Aí você vê Uma as preocupações Que existem é essa O cara vai trocar A correia dentada E já não é Volando esse carro Esse carro A correia dentada Gira Que aí independe Da lubrificação E Da refrigeração A correia vai durar 200 mil quilômetros Independe, né? Mas aí as pessoas trocam Bomba d'água Então venceu aqui A gente sabe que Que o máximo 10 anos O aditivo aqui vai perder 10 anos Tô exagerando 5 anos, né? Aí é rodada só com água Já vai Vai falascando tudo Já foi trocado mangueira Trocaram bomba d'água Que não montei A especificação aí Do fabricante, né? Ok, pessoal? Então aqui Esse aqui tá Ruidoso É NSK Com a mão só que eu não vou Vai tá Livre E com ruído Do mesmo Então tem que trocar Correia E Vou tirar as polinhas aqui Mas é certeza Retentores Tirar a carta de fora Tudo dá Aquela geral Ok, pessoal? Mas Motorzinho Acredito que tá Tá bala ainda Pessoal Tá aí o carta de fora Junta Pelo jeito original Mais ressecada, né? Vamos ver se dá muito trabalho Pra tirar Então a hora que eu tirei o bujão Eu vi já a sujeirinha Limalha Nesses casos aí, pessoal Retirar o A trompa Não sei se tá dando pra ver aí A sujeira Tá vendo? Tava na hora já De tirar E fazer uma limpeza, né? Mangor de óleo Aquele início, né? De vazamento A tendência aqui É aumentar esse vazamento Porque essa danadinha Dessa junta Ela Amassa Resseca E dá passagem Tá aí os parafusos no banho Jogar um pouquinho de água aqui E eu já tinha as peças aqui Faltou só o retentor do comando Que eu achei que tinha Mas não tem Mas aí vai ter que comprar mais peças É... Aditivo Também não tem Vai ter que ver mangueiras Mas aqui, pessoal Tá aqui, ó Junta do carta original Vou até passar o preço Se vocês tem uma base R$150 Junta da tampa de válvula Junta tem que ser original Tampa de válvula R$65 Correia Pode ser Contitec Correia R$70 Tensionador R$140 Esse aqui é da Hanali Teve um último aí Que eu devolvi Eu não utilizei Porque ele tava com mais ruído Do que o O instalado Acho que foi o carro Do Cristiano Só que esse aqui não Esse aqui já foi comprado Na série T Ele é Nash Eu lamento não Então quando é Nash NSK Pode colocar Que ele tem um mecanismo Simples, né De tensionamento Geração 7 Não interessa Só o rolamento não Isso já tem um vídeo Que eu explico Que ele tem uma engenharia Lá de tensionamento Que os caras copiam E não fica legal Retentor Acho que é R$35 E R$10 A juntinha aqui Da Da bomba, né Eu vou retirar Depois o distribuidor Trocar anel de vedação Porque eu vi aqui O merejo Aqui Abri Fazer aquela inspeção E aqui, ó Tá atrasado Apesar de ele Tá até andando bem Deixar o distribuidor Atrasado Não é legal não Deixar ele um pouquinho Levemente Adiantado É o ideal Então é isso aí Só pra vocês terem base De uma De uma revisão Completa de motor Ok, pessoal Pessoal, é o seguinte Bomba de óleo Aqui limpa, né Então anel de vedação Só de eu tirar De limpar ele Quebrou já Então ele Ele amassa Resseca, né E devido a Não fazer as trocas Periódico Correta A tendência dele É ressecar Estragar mais rápido Ok E aqui é o seguinte Pessoal É uma bomba Original Nunca foi retirada Pela Pela vedação Que tava nela Então isso significa Um motor stand Aí, né Agora o que eu não gostei Deu trabalho Foi tirar Os cavacos Que tinha aqui dentro Do pescador Eu tive que soprar Bastante Usar agulha Eu até peguei um pedacinho Maior E coloquei aqui Que acabei depois Perdendo, né Mas é estranho Isso aí Talvez foi alguma coisa Que pode ser o que Que é uma bronzina Que estraga Tá vendo ali no fundo Ali tudo é Parte metálica Ou pode ter entrado Né Pela Pelo Por cima aqui, né Pode ter caído Algum corpo estranho Ter colocado Então é estranho Porque se fosse A parte de baixo O motor Estaria rajando, né E não foi percebido Nada disso Então acredito Que seja algum corpo estranho Aqui Que adentrou Pra dentro O motor aí Então aqui Ó Uma pegadinha aqui A junta Isso aqui é a junta Original Fica aqui As arruelinhas Tá vendo Tem quatro Quatro arruelinhas Aqui Ruim de tirar até Então se o cara Estiver com muita pressa Não estiver atento Aí se ele estala Outra por cima Aí vai dar vazamento Ok É Retentor Pelo jeito original Ressecadíssimo Nossa Olha ele Esse Bateu o recorde Não sei como Não tava Transbordando por aqui Incrível Ok Mas é isso aí Pessoal Vou passando aí O andamento Pessoal Confirmado aqui Junta do kart Original Eu tô perdendo Aquele medo De retirar Junta do kart Original Que é Complicada Ela é Parece que vem Fundida aqui Então a macete Aqui é o seguinte Com calma Pega uma espátula E vai Não tenta tirar De frente aqui Que não vai Quem tem essas Carocinha aqui Que cabem roscando Então tem que ir Desse lado De fora A fora Depois ir do outro E vai saindo Né Aí saiu quase inteira Tem que ter Dá trabalho E aqui mesmo E dá pra ver Que é original Porque ainda Tá com a tinta Né Preto Mas aqui Tem que tirar Todos os resíduos Deixar bem limpinho Então vou passar Escova Vou até tirar A tinta De ficar branquinho Aí Né Depois lavar Tudinho Pessoal Agora sim Temos um cart Aqui preparado Pra receber Ajuda E ser instalado Então aqui Pessoal Ó Uma rebarbinha Aqui Eu vi Que tinha um Que tinha uma Rebarbinha Maior Aí eu tirei Depois e vi Que todos eles Tinha Então passei A lima Né E aqui Ó Sentiu Uma rebarbinha Então aqui Pessoal É o seguinte Isso aqui É que nesse vídeo De pintura Tem que ter Uma boa preparação Né Pro trabalho Ficar bom Ela tira Nem pra mais ou menos Coloca É serviço porco Né Ela tem que comprar Escovinha nova Essa aqui já era Mas é isso aí Então pessoal Só uma Até lembrei De um detalhe Aí passou um cidadão Por aqui E eu comentei Com ele Sobre o gás Que a gente tem Né Com produtos De limpeza Né Que hoje em dia A gente usa Desengraxante Biodegradável Usa descarbonizante Isso aqui Há 20 anos atrás Ninguém Imaginava esse tipo De coisa né Pra lavar a mão Usa aqui Produto Biodegradável Porque aí O cara comentou Bom Mas você não usa Gasolina Não usa Querosene Pessoal Aqui não uso Gasolina Não uso Querosene Eu tinha até A minha máquina De lavar Eu comecei Lavando peça Com óleo Diesel E Querosene E óleo Diesel Não uso Mais Uso só O produto Lá Desengraxante Biodegradável Ok Vamos acompanhar A evolução Pessoal Comecei a trabalhar Na década de 80 Era querosene Acho que foi até O que me deu A rinite Fiquei alérgico Eu tinha Nossa Tapava o nariz Não conseguia nem respirar E resseca as mãos Né O querosene Deixa a mão Totalmente ressecada Hoje em dia A gente utiliza Luvinha aqui Né Luvinha cirúrgica Mas essa aqui É resistente Não Não cirúrgico Essa aqui É pra esse tipo De trabalho mesmo Protege Legal Aqui até pouco tempo Atrás Eu Ainda tava Ferrando minha mão Aí foi onde Eu comecei Né Que a luva Depende do serviço Pesado Arriscado A gente usa Uma luvinha Eu uso uma luvinha De tecido Proteger Mesmo assim A hora esquece Agora machucando Tem jeito Né Mas é isso aí Pessoal Então tudo é Que nem agora Na indústria Agora eu não trabalho Na Sabessa Eu não trabalho Mais na mecânica Agora eu tô na instrumentação Parte eletrônica Né Não tem Não tem mais Contaminação Mas lá O querosene Agora é um querosene Sem cheiro Sem odor Né Porque aí começou A usar isso aqui No início O pessoal Os técnicos Começou a ir atrás Né Depois a própria Empresa adotou A empresa compra Né De bastante Produto lá Só que os mecânicos Antigos Não Isso aí não limpa Que limpa mesmo É querosene Negócio é querosene Então mesmo assim Os querosene Hoje em dia Eles são É como que fala Ecológico Né Então é isso aí pessoal Só uns comentários Aí pra vocês Saberem melhor Pessoal O retentor do comando Já tinha sido trocado É um azul Ele tava meio Pra fora aqui também Né Porque originalmente Ele fica Encostado lá no fundo Inclusive aqui Só lembrei de um detalhe Foi o Civic 94 95 Do Gerson Que Deu vazamento Porque o cara Não atirar Ele machucou o eixo Né Aí ele Eu peguei Deu uma acertada No eixo E instalei novamente Só que Depende do Do machucado É Não veda mais E Parece que lá Parece não Ele reclamou Que voltou A dar o pinguinho Do lado de cá Né Então a Então a Suspeita Cai em cima Do eixo Né Aí que eu falei Pra ele O que a gente pode fazer É tentar trocar o retentor E colocar ele Mudar de posição Que nem De jeito que estava Esse aqui Colocar ele bem na pontinha Que o eixo Ali vem Ele vem bem Pra fora Então não precisa Encostar totalmente Ele Então seria Uma das tentativas Ou Trocar o eixo Aí já é mais complicado Então aqui Pessoal Tudo preparado Pra Instalar novamente Né Aqui Então dá pra ver Aqui o motor Né A gente já viu Aí motores Muito mais limpo Né Mas não que esteja Condenado Né Aqui agora É só manter Aquela Aquela troca Né Em ordem Pra não criar Borra Porque já tá aí A base da borra Já tá montada Aí né Se continuar E demorar Pra fazer as trocas Aí vai criar Borra Ok pessoal Então vamos montar Aí Começar pela Bomba de óleo Piscador Cárter Deixar Tudo no seu lugar Pessoal Os monso E ainda passaram Por aqui Que nem foi Tirar a coletora Aqui Que esse carro Percebi Já vazamento No escapamento Já tava faltando Uma porca Aqui Que só tem três Né Então Devia tá dando passagem Aqui ó Faltando porca Do suporte Aqui andaram Tirando as abraçadeiras Originais Colocaram de aperto Tava faltando Aquele suporte Que é preso Aqui né Aquele suporte Que eu acho Também que não faz Tanta diferença E também É Tava escorrido Aqui Era visível Vazamento No kart E tal Mas pode ser Também Que ele tenha Vazamento Daquele vazamento Do câmbio Né Eu acredito Que não Deu a impressão Também que podia Tá vazando Aqui Mas isso aí Depois de tudo Montado Aí a gente vai Vai testar Acredito eu Que o vazamento Maior mesmo Aí era Era Retentor Né Aqui do Do Vira Bomba de óleo E cárter Pessoal Bom dia Vamos colocar Esse civicão Pra funcionar Hoje Hoje ele funciona Então aqui é o seguinte Pessoal É Ontem montei Aí Cárter Bomba de óleo Pescador Aí na hora De colocar O retentor Ali Eu fiquei Meio perdido Achei tudo Muito estranho Mas depois Eu Cheguei Numa conclusão Aí O que acontece Esse é o retentor Retirado De lá Ressecadão Parece Original Vai dar uma olhada Na medida dele Eu conheço Esse retentor Mas não é Desse motor Não Então temos Aqui O retentor Do Do comando Que eu não tinha Eu tinha dois Do Vira Que a diferença É pequena É um milímetro Do comando É um milímetro Menor De âmbito externo Esse aqui É o do Vira Acho que ele é Um milímetro Maior Interno E externo Só que eu vou Instalar ele lá Quem disse que Dava certo Temos aqui O retentor Do 1.7 Do Vira Do 1.7 E do VTI VTI Serve no VTI 1.6 Então Comprei um aqui Da TACAL Agora vai dar certo Pessoal É o seguinte Já passei lá Para o Robs Qual a conclusão Que eu cheguei aqui Aqueles Aqueles cavacos Que a gente viu Lá no cárter Na peneira Aquilo é de bronzina Realmente Então pessoal Aquele Aquele Metal Que a gente viu lá Que eu estava achando Que podia ser Um corpo estranho Que adentrou E tal Então aqui dali É de bronzina Então o que aconteceu Uma das hipóteses Que eu acredito Ser verdadeiro É que esse carro Não tem Só 110 Para 111 mil A gente vê Pelo estado De conservação É mínimo No mínimo 210 mil Eles devem ter baixado Pelo menos Pelo menos 100 mil Quilômetros No odômetro Então o que aconteceu Um carro mal cuidado Rodou sem óleo Bateu Bronzina Bateu Biela O que que fizeram Colocaram O vira Do 1.7 1.7 Ou do VTI Interessante Que serve Então Quando começou Essa suspeita Quando eu fui soltar Aqui o O parafuso Aqui da polia É 17 1.6 A chave E esse aqui É 19 Aí eu falei Caramba 19 é do 1.7 Aconteceu Agora tem que ver A rosca aqui Deve ser diferente É O que aconteceu Sabe que trocaram E colocaram 1.7 Serve Beleza A polia É do 1.6 Que a polia Do 1.7 Só tem Duas correias Esse aqui tem 3 Então cerca A ponta ali É igual Muda só a rosca Pelo jeito Aí O que mais Que aconteceu Ah tá Fui desmontar Já tinha sido mexido Cheio de vestígio A gente viu Faltando Faltando porca Lá no No escapamento Também na hora Que eu soltei Todas as porcas Aqui Uma Tava com a ruela Falei ué Né Faltando suporte Né Então foi mexido Aí tirei o carro De fora Ali a junta Caramba Vi uma Uma leve colinha Por cima Aí falei Caramba Sabe que essa junta É original Porque originalmente Não vem com cola Né Pois é Então o que que fizeram Ele foi tirado Esse kart E colocado ele Novamente Com a mesma junta Só passaram a colinha Então aqui Pessoal Foi um serviço rápido Aqueles caras Que resolvem A coisa rápida Né Então retiraram O O vira Que tava Travado Colocaram Um outro Bomba de óleo Eu falei Caramba Não tinha vestígio Que tinha sido trocada Né Normalmente eles tiram Aqui é toda aquela cola Original Uma colinha E vem de leve Né Esse cara E mete Cola nova Não tinha vestígio Nenhum Mas foi retirar Tiraram a bomba Do jeito que tiraram Colocaram outra Né Aquela coisa Vapit Vupit Né Então foi isso que aconteceu Pessoal Então como esse motor Ele tá beleza Que nem eu passei Por house Ele ficou preocupado Falei Nossa e agora Vai gastar quanto Compensa Falei Não Mas O serviço que eu tô fazendo É o mesmo Que se tivesse original Ia ser a mesma coisa A gente não vai trocar nada O que tinha que gastar Já gastaram Né Aí qual a dúvida Que gerou Eu falei Caramba Sabe que tem Limalha aqui por cima No comando Eu comentei com ele Algumas vezes Eu ia tirar aqui O trem de balancinho Só inspecionar aqui o eixo Só que olhando aqui Eu consigo ver o eixo E a gente não vê Risco nenhum Tá lisinho Né Eu já olhei aqui em volta Se eu acho Um cavaquinho Alguma coisa Então aqui em cima Não tem nada Então o cavaco Ele tava lá No lugar que era Pra ficar É No cárter Né A peneira segurou O que tinha Com certeza Quando fizer isso A beira aqui em cima Deve ter limpado Deve ter subido Com certeza Né Que na hora que Que esfarela lá Sobe E limalha Pra todo o motor Né E isso acho Que não é coisa recente Já faz tempo Então o estrago Que tinha que fazer Já foi feito Né Então vamos instalar Tudo aí Até regular Válvulas E ligar E ver como que tá O Como que tá O funcionamento Do bichão Aí Mas é isso aí Pessoal Se não comprar Carro por quilometragem Não adianta Pessoal Alteros Adulteros Então tem que ver o estado Ok Mas tá aí uma dica Que é turbinar Seu civicão 1.6 Pra garantir Coloca o comando No ponto 7 Que ele tem um diâmetro Maior Né O VTI Aí coloca umas bielas Forjadas Aí o bichão Vai aguentar Ok pessoal Pessoal Regular de válvulas Então aqui ele tá Num ponto né O amp pra cima Primeiro o cilindro Em PMS Então aqui Girou aquela dúvida O jeito que tava aí O cilindro 1 e 3 Tá em PMS Só que pra mim Injetar o ar aqui Fazer aquele teste De estanqueidade Tem que tá As quatro válvulas Fechadas Então quando tá Mexendo aqui ó As válvulas Estão fechadas Então agora Aqui tá só No escape A admissão tá presa Aqui tá só A admissão solta Do escape Tá presa Então o cilindro Pra fazer o teste Agora é só 1 Né Então a gente sabe que Se o 1 Tiver dando Passagem Normalmente O 2 e o 3 Vai dar né Ah pessoal As válvulas Todas travadas Em Escape E admissão Tudo Abaixo da medida Nesse aqui Não tava passando Nem 0,25 Tava passando Nem 0,20 Então eu já ajustei O 8 aí né Então vamos Dar a pressão aqui né Até 100 100 Então Tá tendo O arrefecimento Tá aqui né Pessoal Vamos ver se vai Dá pra escutar É que tá tendo passagem Né Aí pro arrefecimento Parece que tá tranquilo Então Tá vendo aí Ó 100 E 80 Tá dando até Bastante passagem Pra onde tá indo Ó O ar parece que tá saindo lá na Na TBI né É Tem que Beleza Tem passagem Tá dentro do Do permissível E não é pra Pra combustão Não é pra combustão Não é pro arrefecimento Ó Beleza Não subiu Deixei até a boca Então vamos ver Se a gente consegue Testar agora O 2 Pessoal O segundo cilindro Aqui O amp Fica aqui Pra lateral É um tombo De 90 graus E se ele tiver Um pouquinho fora Ele gira mesmo Que nem aconteceu Lá com o Guilherme Lá Tem que tá E a posição Referência dele Não é das melhores Mas é que eu faço A hora que Livrou aqui As válvulas Então aqui Tá as duas livres Tá em PMS Só que Está tendo Bastante vazão Esse cilindro Bastante passagem Ó Até baixou Aqui Não tá dando Nem 100 Tá no Tá vendo Tá no Abaixo de 80 Tá perdendo muito Esse cilindro Então o que significa As velas Joguei fora Mas tava bem escura Então significa Que esses Esses Tá indo lá Pra baixo Esse ar Né Deve tá saindo Na ventilação Do cárter Então o que acontece Aí É É desgaste De anéis Tô tendo passagem Bastante passagem Pelos anéis Ó Junto do cabeçote Tá beleza Pessoal Não escapou Uma válvula Todas apertadas Demais Eu tô até Desconfiando Do meu método Falei Será que eu tô Ajustando errado Porque os últimos Motores que eu peguei Tudo apertado Que nem aqui atrás É 02 Que aqui tá Quarto cilindro Quarto cilindro Já consigo Também ajustar Escape Conferir Esse que eu tinha Já ajustado Conferir agora Então ó 02 Então ó Que eu ajustei Tá vendo Passa Tem que dar aquela Enroscadinha Também não pode Passar livre Né Ó 02 Agora aqui ó Onde eu não ajustei ainda Não passa Não passa mais Nem Aqui talvez A 015 Aqui vai passar Ajusta Então realmente Pessoal Que anda ajustando Essas válvulas Aí não aperta demais O negócio Então agora Falta só testar O cilindro 4 e 3 Então vamos lá Esse aqui ó O quarto Tá Tá melhorzinho Não tem passagem Com arrefecimento É bom esperar Um tempo também Né Olha lá 100 Tá dando Mais de 80 Então tá Com uma vedação Melhor Então o que que dá Pra chegar Na conclusão Aqui pessoal Que esse Arrefecimento Esse motor Talvez não sofreu Tanto com aquecimento Como a gente vê Aqui a capinha Que não tá Não tá derretida Né Então ele sofreu Mais Com a parte De troca de óleo Né Lubrificação A gente vê Que ele oborra Parece até que Teve um Um flanche Aqui né Então beleza Vamos agora Ver o terceiro E tudo o que Terceiro cilindro Tá belezinha Tá dando Uma perda Uma perda Até né Interessante Ó 85 Então pelo que a gente viu O cilindro Que tem mais passagem É o 2 Mas ainda tá na tolerância Beleza pessoal Então o motor aí Com mais de 200 mil Com certeza Mas que ainda Ainda roda Muito tempo Se o proprietário Cuidar É claro né Pessoal Aqui só deu uma Melhorada né No visual dessa tampa Não mostrei antes Mas tava horrível Por dentro aqui né Não tem que ficar Caprichando tanto né Isso aqui é mais a questão Pessoal De visual né Dizer que alguém Passou por aqui Porque tava horrível Isso nunca foi limpo Agora um detalhe Pessoal Cadê a junta Que vai aqui atrás Aí isso aqui Tem importância Isso aqui faz a vedação Protege as correias Protege tudo Lá dentro De pó Contaminação Água Cadê Simplesmente sem Então Uma coisa que Um dos clientes Comentou comigo Comentou Você trabalha Você faz como se O carro fosse seu E é isso mesmo Pessoal É isso mesmo Eu faço como se Fosse pra mim Não tem aquele tipo De cara que Pega carro Que não é dele E detona Não é dele mesmo Que se dona Eu sou aquele tipo De cara que O carro pode ser De quem for De empresa Eu dirijo da mesma forma Como se fosse o meu Então isso é Coisa Coisa minha mesmo Então esse tipo De cara aí Que não tá nem aí Quando não é dele O cara desse aí Mecânico é complicado Tá nem aí Não, monta qualquer jeito Não é meu mesmo Complicado Pessoal Aproveitar que tá Aberto ali já Colocar o óleo Dar um banho no comando Só uma das dúvidas Que o pessoal Mais tem É quanto ao óleo Utilizar no motor Esse E o pessoal fala Não, no manual Fala 20,50 Acho que a única coisa Que o pessoal vê No manual é isso Que lá tem tanta coisa Interessante Troca de Do fluido Do câmbio A cada 40 mil Troca do Fio de combustível Acho que ninguém Lê isso aí Só lê o óleo Pessoal Eu falo Eu respondo Essa é a mesma coisa Depende do estado Do seu motor Se você for lá Na concessionária E pedir o óleo 20,50 da Honda Não existe A Honda Ela tirou fora Hoje a Honda Usa o 0,20 Pelo amor de Deus Não vai colocar o 0,20 No motor Com mais de 200 mil Então aí Eu comprei esse 10,40 Que eu tava até achando Que esse motor Tava com 110 mil só Né Um óleo intermediário Entre o 10,30 E o 20,50 Né Aí vai dependendo Então eu vou falar Pro Rob O seguinte Ó Rob Acompanha Se vai abaixar Se baixar muito o nível Passa por 20,50 Ok pessoal Também não quer dizer Que o motor acima de 200 Tem que colocar mais grosso Que eu tenho o meu 2001 Tá com 208 Eu uso 10,30 Hoje eu coloquei Depois de 3 mil Km rodado Completei com 205 Tá aqui ó Eu uso esse aqui Depois de 3 mil Km rodado Eu coloquei 250 ml Então isso é pouco Não tá É normal Baixar se até Um litro Depois de 3 mil Ainda não é muito Eu acho Depende Ok pessoal Vocês entendem Então eu recomendo Esses aqui Avoline Cmcinté 10,30 10,40 20,50 Ok Ó Esse caixa Que eu vou trocar Vai ter que trocar A caixa de direção Tá vazando demais Belas Agora o filtro de ar Eu fiz aqui Uma limpeza Aqui Dá pra ele Vou deixar pra ele Trocar na próxima Dá pra rodar Mais um tempo Agora aqui Pessoal Olha lá Pessoal Mexe E não coloca Aqui o rasguinho Voltado pra cá Talvez não interfere Nada Mas eu não aguento Ver isso aí Eu vou acertar Se tem um lugar Certo Por que Que não coloca Ok pessoal Então vamos colocar O óleo E vamos ligar A bagaça Só com a Corrinha dentada Mesmo Pra gente ver O ruído Do bichão Pessoal Isso aqui É anti-jacaré É a posição É a posição Que encaixa Aqui Apesar Que eu já Apanhei Com isso Também Tem uma Posição Certinha Mas A pessoa Encaixa No lugar Errado É Outra coisa Que eu vi Aqui É o Robson Mais pra frente Aí Atrás de um Cabo De acelerador Um Belver Com o meu 2000 Tá pior Do que isso Eu tô Procurando Pra comprar Só vou falar Também Sobre Transmissão Vou aproveitar E falar Agora O Robson Pediu pra trocar Eu falei Troca parcial Vou drenar 3 litros E colocar 3 Só que eu fui ver Ele usa o Dexon 3 Fui lá no manual Ver Que é o original Seria o Dexon 3 Só que a Honda Não fabrica mais Você vai lá na Honda E fala Não Esse aí foi descontinuado Agora é o 11 ATF Que não sei Que ano Começou a usar Esse 11 ATF E aí Que girou Uma dúvida Aí eu até Perguntei pro rapaz Mas rapaz Parece que não conhecia Muito lá Mas daí Se vou trocar Parcial Eu posso Estar misturando Esse fluido Não Pode Não tem problema Eu fiquei na dúvida Eu vou aconselhar O Robson Porque a gente não sabe O que foi feito Aqui Se já foi feito Troca parcial Ou não Eu vou aconselhar Ele Fazer uma troca Total Na máquina Aí eu uso Dexon 3 Mesmo Que é mais em conta Então aí Faz uma troca Total E ficar mais garantida Não vou Trocar isso aí Não Ok pessoal Pessoal Tem coisas que Que é feito Pra Desmontar E montar Várias vezes Sem problema É quando uma pessoa Que não tem noção Vai mexer Porque é o seguinte Às vezes a gente Fala de De mecânicos Mal preparados Aí né Que faz as cagadas Mas o que acontece Muito pessoal É proprietários Querem fazer o reparo Que nem Essa Essa tampa Aqui ó Essa aqui ó É Não sei se Eu achava que era 1.7 Mas E deve ser Porque a parafusa Aqui não encaixa O cara pintou De preto Não é que ela é preta Não Tá pintada O cara tirou A aba aqui ó Isso é coisa de proprietário O mecânico Não faz isso Pra não precisar Tirar a tampa Na hora de mexer Na correia Ou ver Coisa desse tipo Sei lá Porque se vai trocar A correia É muito mais fácil Tirar a tampa Pra você ver Que é a referência Não tem sentido Que ele tira Que ele tirasse a tampinha Aqui sem tirar A tampa de válvula Não tem sentido Isso é coisa de proprietário Fussão É o que eu imagino Então é um carro Que parece que foi mexido Então o que acontece Eu fui montar a tampa Eu até vi isso E achei Eu fui colocar o parafuso Do meio aqui Entrou direto Opa O que tá acontecendo aqui Porque na hora de sair Eu tirou o saio normal Aí eu vi um parafuso Com rosca maior Apesar que isso aqui É coisa Não sei Que arte Que fizeram aqui Uma rosca maior Aqui Espanou Aí o que acontece Coloquei Ainda bem que aconteceu Aqui isso Encostou tudo Aí fui dar só um encosto Final E tal E esse aqui Soltou Espanou Aí tirei fora Olhei por cima E vi Quebrado Falei caramba Esse aí não tava assim não Ainda bem que eu vi Tirei a tampa Tava aí uns pedaços Aí dentro Ainda bem que eu vi Se não Esse aqui Eu podia causar estrago No motor Quebrou Mancalzinho Então aqui é o seguinte O que eu tô imaginando Pior que O central É um dos principais É ele que Que dá aquele encosto inicial E tal Como os demais De trás Estão bons Eu acredito Que não vai Senão vai ter que trocar Esse mancalzinho Mas eu vou montar assim Do jeito que tá Né E tô acreditando Que não vai dar vazamento Não Ok pessoal Mas é complicado Né Complicado Pessoal 110 mil Não ia ficar assim não Nem tem o meu Um dos primeiros vídeos aí Que eu coloquei De troca de correia O meu tava com 153 Na época E tá lá Original ainda Quase 180 Agora que deve tá chegando Ficar assim né Então aí O indício Que não é 110 Tá aí Então pessoal Aqui é o seguinte Ó o barulho Ontem eu liguei Motor Então é Como eu já esperava O motor Ele Tá com um ruído Normal Não bate nada Perfeito É Só que ele tá Meio acelerado Eu até Eu tinha adiantado Aqui o ponto Aí eu atrasei Um pouco aqui Ele reduziu um pouco A aceleração Tava dando Mais de mil Mil e cem Mil e duzentos Aí foi pra 950 Só que tá fora O certo ali Eu até conferi Aqui com a pistola Né Ele Tem que dar Uma pequena adiantada Ali pra Vou colocar o scanner Hoje pra conferir Pelo scanner também Então o que aconteceu Aqui Tá bem sujo Aqui o arrefecimento Então eu vou colocar Aí o Limpa radiador Né E deu aqui Um vazamento Aqui De água Tá vazando Bem aqui Então eu vou dar Uma olhada Aí Essa mangueira É uma coisa errada Então já vou tá vendo Isso aí Já vou voltar A ligar ele Ah tá E vou tentar Ajustar a lenta Aqui também Vê se tem Regulagem Ali na TBI Ok pessoal Barulhinho Do bichão Ponto Tá certo Coloquei no meio Ali A rotação Tá chegando E não chegou Na temperatura Ainda Deixei no centro Ficou 12 graus Certinho Aqui Aqui pessoal Tem Acho que não vou conseguir Mostrar Mas tem ali O Vzinho Tá vendo Embaixo ali Da hora que coloca A lâmpada O risquinho Da polia Tem que bater Naquele Vzinho Arrefecimento Parece que não tá Aquela circulação Legal Mas essa espuma Aqui é do Do limpo radiador Né Tá bem Sujinho Tem que ver Se vai vazar Ali Ah tá Pessoal Tava O parafuso Aqui Tava Praticamente Todo aberto Ela deixei Uma volta e meia Né Vamos ver A sonda Não tá Aquelas coisas A temperatura A temperatura Ainda Tá baixa Ainda A sonda Tá travando Aqui Mistura Mistura Rica Tá legal Não O avanço Ainda tá Um pouquinho Alto É O avanço Aí Vai ter que Atrasar Um pouquinho Vamos ver A hora que tiver Aqui Zero Seis A gente Ajusta O avanço Aí a rotação Vai 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 Pra 750 Mas beleza Tem escapamento Furado Tá mais ou menos No meio Dele Ali Aqui Eu coloquei A porta Que faltava Na saída Mas tá aí Vou funcionar O tempo Olhar Por baixo Tudo Ver se não Vai ter Vazamento Mas o motorzinho Tá Redondo Colocar a tampa Ali Pra dar Uma Acelerada Geralmente Quando eu acelero Aqui Ele aumenta Um pouco Beleza Beleza Acompanhar É Pra ficar 100% Aqui Só trocando Trocando A sonda Apaga Mas ela volta Falha presente Já sabe Que a luz Da Injeção Não acende Então tem Hora Que ele Dá Uma Osciladinha Que nem Agora Ele 750 Beleza A rotação Eu tive Que fechar Quase Tudo Parafuso Lá Da Regulagem Ficou Um quarto De volta Aberto Então tá Aí Beleza Ponto A efecimento Tá trabalhando Tem hora Que chega 04 Mas olha A sonda Tem hora Que ela trava Em cento e pouco Trava em Não tá Funcionando Então é Só esse detalhinho Mas o motor Tá Redondinho Não vazou Mais Aqui Agora Só vou dar Um tempo Pra dar Aquela Lavada Fazer Aquela Limpeza Coloquei Petro Plus Da STP E aqui Embaixo Sequinho Sequinho Tá Boa Que o Câmbio Câmbio Não tem Vazamento Não Funcionou Ontem Hoje Tudo esse Tempo Funcionou Não Deu Nada De Vazamento Tá Aí A parte Parte Que eu Fiz Aqui Junta Original Pessoal Outra Coisa Dá Os 12 Newton Encaixa Perfeito Então Tem Agora Nada De Vazamento Agora Só A Juta Mesmo Não Tem Batida Nada Eu Tava Achando Agora Não Sei Se Trocaram Vira Aqui No Local Ou Esse Motor Ele Foi Retirado Já Tem Tem Um Chicote É Tirei A caixa Aqui O Vira Tem Um Chicote Que Fica Preso Ela Tá Escura Aqui Fica Preso Aqui No Coletor Baixo Coletor Né E Tá Solto Então Isso Significa Que Foi Mexido Né Tá Esse Aqui Ó Tá Pera Que Dá Um Oscilado Aí Mas Tá Aí Aqui Na Tampa Também Não Vazou Né Não Vaza Não Essa Junta Ela Veda Muito Bem Aqui O Parafuso Aqui Tá Só Colado Aqui Ele Não Sai Tá Só Colado Tá Apertando Nada Aí Pessoal É o Seguinte Eu Vou Talvez Eu Não Sei Se Eu Vou Ter Mais Uma Tomada Mas Eu Vou Encerrar Esse Vídeo Por Aqui Porque Tá Dando Aí Quase Uma Hora Também Aí Eu Volto Depois Com A Parte Suspensão Caixa Direção Isso Aqui Vai Ser Lavado Tudo Né Mas Aí No Outro Víde Eu Mostro Como Ficou Aí O Todos Os Serviços Ok Pessoal Então Obrigado Pra quem Assistiu Aí E Até O Próximo Vídeo Falou Pessoal